Música é apresentado por Rolex. Um cenário magnífico à beira do lago de Genebra e um auditório excepcional feito exclusivamente de madeira. São os dois ingredientes mágicos do Festival Francês Encontros Musicais de Evian. O carismático Gustavo Dudamel dirigiu uma orquestra de músicos vindos de várias partes do mundo. Este sítio é pura beleza e natureza. O ADN dos Encontros Musicais de Evian está no nome Encontro. Estamos no meio da floresta, diante de um belo lago. Criamos um laço com o lado da música ligado à natureza. Todos os compositores que tocámos receberam inspiração de sítios como este. O auditório de Madeira foi desenhado pelo arquiteto francês Patrick Bouchard. O local encantou o lendário violoncelista russo Rostropovich, que dirigiu o festival durante vários anos. Ele considerava esta casa como sua. Dizia sempre que era a sua casa de campo. É a casa de Rostropovich. A magia deste local está na surpresa de abrir uma porta e passar de fora para dentro. É um pouco como no circo. Outro elemento mágico é o teto. É como uma espiga de trigo. Tinha decidido fazer uma surpresa ao Rostropovich e conceber um cenário com uma árvore que representa a Rússia, a Bétula. Entramos num edifício perfumado e que liberta perfume. Estamos em osmose com a Madeira. A edição deste ano é dedicada ao compositor romântico Johannes Brahms. Duda Amel dirigiu a Quarta Sinfonia. Brahms é o deus da tradição. A Quarta Sinfonia é uma catedral. É como entrar numa catedral e ver a tradição histórica. Em palco, uma orquestra criada exclusivamente para o festival, composta por músicos de várias orquestras de renome. Esta orquestra é muito particular. É composta por músicos que vêm de grupos musicais diferentes, de diferentes países, e se encontram aqui com o Gustavo de Amel. A ligação foi imediata. Ele gostou do ambiente amical e familiar e, ao mesmo tempo, fresco. São músicos muito abertos e receptivos. É um intercâmbio extremamente rico. Quando se juntam, não sentimos as personalidades de cada orquestra. Sentimos a personalidade desta orquestra e a amizade, porque eles têm uma ligação forte. Música foi apresentado por Rolex.